Então o sucesso da SMZTO a hoje é fruto dessa consciência ética que permeia toda a minha companhia e todos os meus sócios. Porque a gente acorda de manhã com essa vontade de entregar o melhor, de oferecer o melhor, de fazer o bem para as pessoas. E óbvio, a colheita vem e volta e volta intensamente. Os resultados cada dia melhores. Você assistiu aquele Campo dos Sonhos? Assistiu esse filme? Não, não vi. Cara, tem uma cena muito legal. Você assistiu, Lênin, o Campo dos Sonhos? Assistiu. Que ele tinha que construir, né? Construir um estádio. E tem a frase que é, construa e eles virão, né? Que é mais ou menos de você às vezes dar um salto e acreditar que aquele... Dá aquele frio na barriga, mas fala, acredito tanto nisso, mas constrói que vai vir. Os clientes vão vir. E hoje eu acabei me tornando o maior fomentador do empreendedorismo no Brasil. Um dos maiores, pelo menos, porque eu tento levar essa mensagem, né? Primeiro que é possível você mudar o status quo da sua vida, desde que você tenha resiliência, ética, né? Propósito. Propósito. Paciência. Você tem muita transpiração. Deve ter muito atalho também. Foco por longo prazo. Deve ter muito atalho perigoso, né? Sim, mas essa é a maior tentação do mercado, são os atalhos. Que aí o cara foge do convencional, ele quer ser mais esperto do que o mercado que está aí há milhões de anos e milhares de anos. E vai ter pra cara, né? E aí ele quer inventar um atalho que acha que ele é mais esperto do que o outro. E isso é vida curta. Eu chamo voo de galinha, ele tem um pseudo-sucesso momentâneo, ele dá um salto de galinha que é um voo de um metro e dois e cai. Não tem como, não é sustentável, né? Exato. Então por isso que eu quero que o jovem acredite primeiro no trabalho. Que ele seja ético, que ele pense como dono e que ele pense no longo prazo, porque ninguém vai ficar rico da noite pro dia. O que é ética no trabalho? Cara, ética no trabalho é você entregar mais do que o seu patrão, o dono da empresa se propõe a receber de você. É você não aceitar absolutamente nada que fuja ou que mexa naquilo que é da empresa. Uma comissão por fora, né? Você é contratado, você contrata a empresa. O colaborador vai atender em nome da empresa, chega lá, ele dá um cartão pessoal dele e fala, depois você me chama no final de semana que eu te faço mais barato. Isso é falta de ética. Isso é tentar ser mais esperto que o outro. Isso é inaceitável numa trajetória profissional e pessoal, entendeu? E ela passa por detalhes. Cara, eu tenho exemplos vivenciais enormes. Eu tenho muitos colaboradores, então, às vezes até dentro dos funcionários pessoais, a confiança que você dá, ela precisa ser retribuída. Eu falo muito isso pras pessoas. Eu te dou, cara, uma moedinha. Faz essa moedinha prosperar. Um dia você volta pra me devolver uma moeda, mas fala pra mim, aquela moeda que você me deu, eu fiz 10 moedas novas. Então tá aqui a sua moeda, mas aquela rendeu muito. É mais ou menos eu te entregar um, eu te confiar algo e você me desapontar. Então, eu cresci como eu cresci porque eu confiei nas pessoas. E essas pessoas que eu confiei, elas me entregaram muito valor. Mas eu deixei muitas delas ricas. Tô falando de centenas e centenas de pessoas, de empreendedores que eu fiz rico, tá? Formaram filhos médicos, construíram patrimônio. Cara, são 30 anos empreendendo e transformando a vida das pessoas. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu usufruo, eu não tenho um pingo de constrangimento de usar, de usufruir, porque eu tô compartilhando. Tô distribuindo riqueza. E quando você distribui, quando você fomenta, cara, você fica leve. Você não tem cobrança. Porque os meus seguidores, as pessoas que acompanham a minha vida, sabem que horas são agora. Eu não sei, eu tô aqui entregue pra fazer o melhor podcast que eu já fiz na história da minha vida. Eu não sei que horário que é. Eu sei que começamos umas 7 horas. Eu não sei, deve ser agora umas 8 e meia, 9 horas. Sei lá, perdi a noção do tempo. Por quê? Porque eu não tô preocupado se eu tenho uma hora aqui ou uma hora e meia. Eu quero que as pessoas comam desse alimento, que elas levem tudo que eu falei aqui hoje e isso fique lá processando na cabeça dela, entendeu? E amanhã vai encaixar na manhã dela. Ela vai falar, cara, hoje eu vou chegar meia hora mais cedo no meu trabalho porque eu vou ser melhor, eu vou fazer diferente. Alguém vai me ver que eu tô me esforçando aqui, cara. O meu horário de almoço, que eu tava matando uns 15 minutos a mais, eu vou puxar 15 antes. Eu vou aumentar minha produtividade. O meu chefe vai ver. Eu vou sair 15 minutos depois. Eu não vou ser o primeiro. Da 10 pra 6, começa a enrolar. Começa a enrolar, enrolar pra ir embora. Mentalidade pequena. Esquece o horário de ir embora, cara. Termine sua tarefa. Cumpra sua missão do dia. Bata a meta do dia. Depois você vai pensar que tem que ir embora. Então são detalhes tão simples como esse. Mas tem uma linha de pensamento. Que muda tudo na sua vida. Mas o problema, não sei se você tá vendo, tem uma linha de pensamento de vender facilidade. Não, você tem que ser feliz. Você tem que buscar o prazer que me incomoda, porque não conta toda a verdade, né? É. Vem de uma facilidade que não existe. Não, isso não existe. Eu acho assim, a primeira coisa... Eu sempre vi o meu pai trabalhando pra caramba. Vamos falar uma frase simples pra traduzir isso? A esmola, quando é demais, o santo... Desconfia. Exato. Simples assim. Isso tem a minha base. Eu vim num lar evangélico, né? Meu pai era pastor. Ah, é? Além de pedreiro, ele chegava aos finais de semana, ele ia visitar hospitais, ele ia visitar as pessoas doentes, ele ia fazer pregações. Então ele sempre foi muito religioso. E eu ia pra escola dominical. Então uma das coisas que são o meu pilar de sustentação muito sólido são os dez mandamentos, né? Não roubar, não julgar o próximo. O rapa e mãe. O rapa e mãe. Então são coisas muito óbvias. Muito do que eu falei aqui hoje. As coisas do cotidiano banal. Mas que faz parte da raiz, faz parte da essência. Do alicerce. E se você não tiver essa essência, a oportunidade não vai vir pra você. Você não vai ser visto pelo Valmir. Ou se vier, você nem pode enxergar. A sorte que todo mundo fala não vai conspirar a seu favor. Porque você faz tudo contra a lei da natureza. É simples assim. Porque nós não falamos nada fora da natureza aqui. Não, não. Nada absurdo que o pessoal fala. Não, não faz sentido. Nossa, esse cara é maluco. Eu não fiz nada fora do... Deixei de jogar uma pelada lá no final de semana. Ainda assim, de vez em quando, escapava meia horinha ali, uma horinha. Até fui um bom jogador de bola ainda, porque ainda sobrava um tempinho. Mas era o mínimo do mínimo. Eu lembro também de final de semana desenhando na prancheta, porque tinha que entregar um negócio na segunda. Então, e assim vai no trabalho, assim vai na escola, assim vai. É uma coletânea. Você nasce e tem que estar se preparando. Meu pai sempre falou que nada resistiu ao trabalho. E eu posso dizer que é verdade isso aí, cara. O trabalho, ele derruba um monte de dificuldades que você possa ter, né? Claro que a gente não está falando de gente que tem muita dificuldade, tem alguma limitação. Mas a gente está falando que se você trabalhar mais, dificilmente, né? Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma